Todo ano, neste mesmo momento em que nós estamos agora, eu escuto a mesma coisa. Professor, qual vai ser o tema da redação do Enem? O que vai cair na prova da redação do Enem? Bom, eu tenho as minhas apostas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os temas que eu acredito que vão aparecer para você na prova do Enem. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez. Eu sou o professor Marcelo Batista e eu vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se não vou! Tanto que no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as minhas apostas de tema para o Enem 2023. Então, pegue papel e caneta, anote e principalmente estude os temas que eu vou mencionar para vocês agora. Todos os temas que eu vou falar com vocês hoje, você tem vídeos aqui no canal tratando minuciosamente sobre essas questões. Então, você precisa basicamente fazer uma busca rápida aqui no canal para você encontrar todos os vídeos sobre os temas que eu vou abordar. E esses temas, eles são muito quentes em 2023. Então, fique muito esperto! O primeiro tema que eu apostaria para o Enem 2023 seria a questão do uso do vape entre os jovens, que é algo extremamente recorrente e muito preocupante. Em 2023, nós tivemos uma intensificação desse processo e como é um tema que envolve questões de saúde pública, ele acaba sendo ainda mais interessante. Com certeza, o governo gostaria de discutir sobre esse assunto com a juventude brasileira. E uma ótima oportunidade seria a própria prova do Enem. Por isso, essa seria uma das minhas apostas. Outra aposta muito importante seria a questão da educação sexual. E eu aposto em educação sexual pelo mesmo motivo que eu apostaria em vape. Seria uma discussão muito importante para se tratar diretamente com a juventude. E neste ano, o presidente Lula afirmou que educação sexual voltará a ser discutida nas escolas. E aí, logicamente, esse tema volta a ser importante e volta a ser relevante. E é muito importante que você fique de olho e tenha um posicionamento concreto sobre esse assunto. Porque é importante discutir ou não sobre educação sexual nas escolas, qual é a relevância sobre essa questão. Um terceiro tema muito importante e relevante é a questão da homofobia na sociedade brasileira. Por que eu aposto em discussões relacionadas à homofobia? Porque o governo já tratou sobre vários tipos de preconceito. Ele já falou sobre racismo, já falou sobre intolerância religiosa, já falou sobre violência contra a mulher. Mas a questão da homofobia nunca apareceu como tema de redação. Pode ser uma excelente oportunidade de discutir sobre essa questão agora no Enem 2023. Então, também vale a pena estudar e ficar de olho nesse tema. Nossa quarta aposta agora para o Enem seria a questão da inteligência artificial. Os desafios da inteligência artificial no Brasil. Esse tema é interessante porque agora em 2023 nós tivemos um crescimento muito grande de ferramentas como o ChatGPT. E muitas pessoas tiveram a mão de obra ameaçada devido ao uso dessas plataformas digitais. Isso poderia gerar um excelente tema de redação e uma discussão muito forte. Por isso, esse tema, na minha opinião, faz parte também dos favoritos para o Enem 2023. Além desse tema, eu tenho uma outra aposta também muito importante, que seria qualquer tema relacionado a meio ambiente. As questões ambientais são de extrema importância e o governo deixa claro a preocupação em relação ao meio ambiente. E tem muito tempo que não aparece nenhum tema ambiental na prova de redação do Enem. Talvez neste ano seja a oportunidade e é muito importante que você fique de olho. Essas são as minhas apostas para o Enem 2023 e eu gostaria de saber, claro, quais são as suas. O que você acha que vai cair na redação? Mande aqui para mim nos comentários. Vamos fazer um bolão aqui do canal Aprendi com Papai para ver quem acerta. Qual vai ser o tema da redação do Enem 2023? Minha aposta já está feita. E depois, meu querido, dá uma passadinha lá no meu Instagram, arroba aprendicompapai, para você conhecer um pouco mais a meu respeito e principalmente para que você possa conhecer os meus cursos online, os mais completos de redação da internet, que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender demais. Inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!